Qual será o futuro político de Jair Bolsonaro? O ex-presidente pode ficar proibido de disputar eleições por oito anos caso seja condenado em um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, previsto para começar nos próximos dias. A ação diz que Bolsonaro abusou do seu poder quando ocupava a presidência da República, lançando sistematicamente dúvidas sobre o funcionamento da urna eletrônica e do processo eleitoral como um todo. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil, em Brasília, e nesse vídeo eu explico em quatro pontos o que está em jogo nesse julgamento. Quais são as chances de Bolsonaro ficar inelegível? Quais são as acusações que pesam contra o ex-presidente? E o que ele diz em sua defesa? E quais serão os ministros do TSE que vão analisar essa ação? Vamos começar detalhando as acusações contra Bolsonaro. A ação foi apresentada pelo PDT, partido que disputou a última eleição presidencial com Ciro Gomes. E a ação cita como principal evidência contra Bolsonaro uma reunião realizada com a estrutura do governo federal. Em julho do ano passado, embaixadores de países estrangeiros foram convidados para assistir em Brasília a uma apresentação em que o então presidente levantou suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Candidato à reeleição, Bolsonaro mostrou slides com acusações de supostas fraudes ocorridas em votações passadas, mas, como em outras ocasiões, não apresentou provas. Ele citou vídeos falsos que circularam na eleição presidencial de 2018, indicando que a urna registraria voto no número 13 do PT, mesmo quando o eleitor digitasse 17, número do PSL, o antigo partido de Bolsonaro. O então presidente também distorceu o inquérito da Polícia Federal, que não constatou fraudes nas eleições de 2018, e deu uma falsa informação, a de que os votos da eleição passada seriam contabilizados por uma empresa terceirizada e não pelo TSE, sendo que, na verdade, só a manutenção de máquinas é feita pelas empresas de fora. De acordo com a ação que está no TSE, Bolsonaro feriu a Constituição e a lei eleitoral, porque usou o cargo para obter benefícios na campanha do ano passado, ou seja, teria cometido abuso de poder político. O evento com os diplomatas foi transmitido ao vivo pela EBC, uma empresa pública de comunicação, e pelas redes sociais do ex-presidente, o que representaria um agravante, já que o uso indevido de meios de comunicação também é proibido pela lei eleitoral. Na ação, o PDT argumenta que o evento com os embaixadores não foi apenas um episódio isolado, mas sim parte de uma estratégia mais ampla da campanha de Bolsonaro para desacreditar e questionar o sistema eleitoral em caso de derrota. Segundo o partido, a reunião tinha como objetivo, abre aspas, buscar a adesão dos países estrangeiros para que, se por ventura um golpe de Estado fosse instaurado, obtivesse apoio, já que o processo de votação não seria confiável. Para convencer o TSE sobre a gravidade dos episódios, o PDT defende que as falas de Bolsonaro instigaram o ataque contra as sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, que resultou em grandes cenas de destruição. A ação também fala da chamada Minuta do Golpe, o documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que seria usado para decretar um estado de defesa no país e, dessa forma, reverter o resultado da eleição de 2022, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos agora para o segundo ponto, o que diz a defesa do ex-presidente sobre as acusações. Os advogados de Bolsonaro afirmam que a reunião com os diplomatas não teve caráter eleitoral porque não houve pedido de votos, destacando também que os próprios embaixadores não votam no Brasil. A defesa também sustenta que esse evento foi um ato de governo. Portanto, a transmissão pela rede de TV estatal se justificaria, não havendo, assim, uso indevido dos meios de comunicação. O documento também responsabiliza a imprensa porque, segundo os advogados do ex-presidente, a mídia usou de, abre aspas, má fé ao tratar a reunião de julho do ano passado como um ataque à democracia. Bolsonaro alega que o encontro com diplomatas representaria um diálogo institucional sobre o sistema eleitoral, assim como foi uma reunião anterior promovida pelo então presidente do TSE, Edson Fachin, com representantes de países estrangeiros. A manifestação da defesa ao TSE declara ainda que o evento com os diplomatas foi, abre aspas, nada mais nada menos do que um convite ao diálogo público continuado para o aprimoramento permanente e progressivo do sistema eleitoral e das instituições republicanas. O ex-presidente também nega envolvimento com os atos de 8 de janeiro e acusa, sem apresentar provas, que pessoas de esquerda programaram as invasões. Em um evento do seu atual partido, o PL, ocorrido nos últimos dias, Bolsonaro comentou a proximidade do julgamento no TSE. Segundo a agência Reuters, ele disse que é preciso se preparar para buscar alternativas porque, abre aspas, já sabemos como é a justiça aqui no Brasil, fecha aspas. O presidente afirmou também que não mudará a sua maneira de agir. E quem são os ministros da justiça eleitoral que vão definir o futuro político de Jair Bolsonaro pelos próximos 8 anos? Como eles são vistos nos bastidores? É o que vamos ver no terceiro ponto do vídeo. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por sete ministros titulares. Duas das vagas são de juristas vindos da advocacia. Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares foram nomeadas em maio passado por Lula e são considerados próximos a Alexandre de Moraes, ministro do STF e atual presidente do TSE. Outras duas cadeiras são ocupadas por ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Também uma das mais altas cortes do país. Benedito Gonçalves, o corregedor-geral eleitoral e relator da ação, em quem Bolsonaro é réu, é considerado alinhado a Moraes. Raul Araújo é um ministro de perfil conservador que já tomou decisões consideradas favoráveis ao ex-presidente. Mas há dúvidas sobre qual será o seu voto nesse caso. As três vagas restantes são de ministros do STF. Uma é do próprio Alexandre de Moraes, que vem adotando uma postura dura contra os ataques ao sistema eleitoral e deve votar pela inelegibilidade de Bolsonaro. A outra é de Carmen Lúcia e a expectativa é que ela também acompanhe essa posição. E a última vaga é de Cássio Nunes, indicada ao STF por Bolsonaro e visto como um aliado do ex-presidente. Ele pode ser o único voto contra a condenação. Há ainda a hipótese de que ele poderia pedir vista e assim suspender o julgamento por até 60 dias. Ao portar o UOL, Cássio Nunes disse que essa possibilidade é pura especulação. E como deve acabar o julgamento para Bolsonaro? É o que veremos no último ponto do vídeo. Eu conversei com alguns especialistas e a avaliação é de que a condenação e a ineligibilidade do ex-presidente são bastante prováveis. O Luiz Fernando Casagrande Pereira, advogado especialista em direito eleitoral, disse para mim que há um precedente muito forte para isso acontecer. Fernando Franceschini perdeu o mandato de deputado estadual no Paraná após fazer uma live no Facebook, dizendo sem fundamento que as urnas eletrônicas foram fraudadas em 2018. Franceschini foi cassado no final de 2021 pelo TSE e está inelegível por oito anos. Depois disso, o TSE adotou uma resolução que proibia expressamente divulgar ou compartilhar conteúdos sabidamente inverídicos contra o sistema eleitoral. Para o advogado Casagrande Pereira, isso foi um recado para candidatos da eleição do ano passado. Então, o Bolsonaro, eu diria, assumiu esse risco quando fez os movimentos que fez. Viu a reunião com os embaixadores, que está inserido num contexto de outras tantas vezes em que ele questionou o sistema de votação e totalização e obteve sucesso. Sucesso no sentido de convencer as pessoas de que o sistema não é confiável. Exatamente isso que o TSE queria impedir. E quando caçou o mandato do Franceschini e quando colocou na resolução o dispositivo que eu mencionei. A professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Vânia Aieta, me disse que vê possibilidades concretas e reais da condenação de Bolsonaro. Ela afirma que a reunião com os diplomatas representou uma utilização do aparelho presidencial em benefício do candidato. De fato, se configura abuso do poder político na medida em que ele usa o papel dele de presidente, ele usa da instituição, ele usa de toda institucionalidade presidencial para convocar o corpo diplomático e dizia sem apresentar absolutamente nenhuma prova, nenhuma, que a justiça eleitoral estaria fraudando as eleições. Bom, aqui na BBC a gente vai, claro, acompanhar os detalhes desse julgamento no TSE. Com isso, eu fico por aqui. Não se esqueça de seguir a BBC News Brasil nas redes sociais e no YouTube. Até a próxima!